Motor FPT 1.8 que equipa a linha Fiat. FPT é Fiat Powertrain, também conhecido como Iveco, sim. E aqui nós fizemos um serviço de revitalização e troca de junta deste motor. 1.8 a gasolina, Guerreiros, olha só. Show de bola, Guerreiros. Então a gente desmontou o motor, fizemos a lavagem com o esguicho aqui da galeria de água, também estava cheio daquela dióxido. O ferrugem, o famoso ferrugem, parece barro, mas é ferrugem. O dióxido ferroso. Beleza, Guerreiros? Então em breve um vídeo completo da revisão desta estrada 1.8 Adventure. E aqui está o motor pronto, já foi feita a vedação, troca das juntas e a revitalização das peças. Beleza, Guerreiros? Mais detalhes em breve no canal BDA 4x4. Dá like e se inscreva.